Estou em todos os paredões, quem pediu foi vocês, viu? Jorge Henriquez Vai! É, quem terminou foi você Achando que eu ia sofrer Pois vai sonhando, ninguém entende a vida que eu tô levando Fiquei jogado caro Nem olhou pra foto que se posta com esse otário Se esse fosse bom era presente no passado É melhor sozinho do que mal acompanhado Fiquei jogado caro Nem olhou pra foto que se posta com esse otário Se esse fosse bom era presente no passado É melhor sozinho do que mal acompanhado Namora, otária, namora aí Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com a boqueirinha curtindo na madrugada Tô com a delícia curtindo na évoada Namora, otária, namora aí Nem olhou pra foto que se posta com esse otário Se esse fosse bom era presente no passado É melhor sozinho do que mal acompanhado É, quem terminou foi você Achando que vai sonhando, ninguém entende a vida que eu tô levando Fiquei jogado caro Nem olhou pra foto que se posta com esse otário Se esse fosse bom era presente no passado Se esse fosse bom era presente no passado É melhor sozinho do que mal acompanhado Fiquei jogado caro Nem olhou pra foto que se posta com esse otário Se esse fosse bom era presente no passado É melhor sozinho do que mal acompanhado Namora, otária, namora aí Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com a boqueirinha curtindo na madrugada Tô com a delicia curtindo na évoa Namora, otária, namora aí Nem olhou pra foto que se posta com esse otário Se esse fosse bom era presente no passado É melhor sozinho do que mal acompanhado Falei, papai Que essa é a sexta ouro, viu? Isso é Anderson Pizze Aqui vai, meu filho Esse é o Rodado Produções Uma bala do universo